Nesse vídeo você vai conhecer em primeiríssima mão o Museu Oceanográfico da Univale, que fica aqui em Balneário Pissarras. Uma entidade que é referência e está entre os quatro principais acervos de história natural do Brasil. A cidade de Balneário Pissarras vem se destacando cada vez mais e tornando-se referência em preservação ambiental e de qualidade de vida. Com praias certificadas com selo internacional Bandeira Azul, a cidade vem promovendo diversas ações ambientais, como a restauração da sua faixa de restinga, novas diretrizes do plano diretor que limitam a construção de novos prédios, novos empreendimentos muito perto da areia da praia e recentemente o anúncio da criação de um parque ecológico que promete ser referência aqui em Balneário Pissarras. Sobre esse parque ecológico eu já fiz um vídeo, depois de assistir esse vídeo que você está assistindo agora do Museu Oceanográfico, busca no meu canal Giovanni da Praia o vídeo mostrando aonde vai ser implantado, onde é a localização desse novo parque ecológico aqui em Balneário Pissarras, legal? Agora vamos lá conhecer o museu através das imagens que você vai ver agora, bora lá! As visitas ao Museu Oceanográfico são divididas em sete alas diferentes e passando por todas elas você vai conhecer como foi o surgimento da vida e da oceanografia, você vai conhecer os invertebrados marinhos, Também tem muitos peixes cartilaginosos. Diversas espécies de peixes ósseos. Você conhecerá alguns répteis marinhos. Também tem muitas aves marinhas e, é claro, os grandes mamíferos marinhos. Ou seja, é uma exposição de longa duração, apresentando mais de 1400 espécies que proporcionam aos visitantes um incrível panorama de toda a biodiversidade marinha brasileira. Ah, e não podemos esquecer, é claro, dos lindos aquários que estão por todo lado, com diversas espécies vivas em exposição. O Museu Oceanográfico da Univali aqui em Balneário de Sarras funciona de terça a domingo, abrindo às 14h e fechando às 18h. As entradas são permitidas até às 17h30. Então, das 14h até às 17h30 você pode entrar no museu e ele vai ficar aberto até às 18h. O ingresso para entrar no museu hoje custa R$ 30,00, tá? A partir dos 3 anos de idade. Óbvio, a gente tem aí alguns critérios de meia entrada que são para estudantes e o pessoal da melhor idade, da terceira idade também estão descontos na entrada. Vale muito a pena conhecer esse museu, principalmente crianças. Se você tem crianças, leve-nas a conhecer o museu aqui em Balneário de Sarras. Elas vão adorar. Aqui embaixo eu vou deixar os telefones, vou deixar também os horários, os dias de funcionamento do museu para não ter erro na hora de você fazer a sua visita. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele joinha aqui embaixo. Manda esse vídeo para alguém que você acha que também pode gostar dele. E também vou deixar já o convite para você se inscrever no meu canal para receber sempre em primeira mão todos os meus novos vídeos falando sobre tudo o que acontece aqui pelas praias de Penha, Balneário de Sarras, Barra Velha. Ou seja, todas as praias aqui do litoral norte de Santa Catarina. Grande abraço e a gente se vê por aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.